Abertura Pelas ruas do subúrbio, pelas rielas da periferia Somos fracos e humildes, pela vida que levamos Pelo ódio, carregamos Nossas bandeiras não agiaram mais O nosso hino não se ouvirá mais As nossas vozes não se ouvem mais Nossos olhos não enxergam mais Nossas cabeças não aguentam mais E nossos miolos não resistem mais Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 essa pô é Brasil Nosso país é dominado, a nossa vida é escravizada E nossos amigos lá no poder, eles não querem nem saber Só pensam mesmo em nos foder, em nos foder, em nos foder Brasil, 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 essa pô é Brasil Nosso país é dominado, a nossa vida é escravizada E nossos amigos lá no poder, eles não querem nem saber Só pensam mesmo em nos foder, em nos foder, em nos foder Brasil, 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 essa pô é Brasil Brasil, 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 Brasil Há milhões pelos ares, canhões sobre a terra Pessoas inocentes, fatadas e armadas Todas morrerão nessa grande guerra 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 Há milhões pelos ares, canhões sobre a terra Pessoas inocentes, fatadas e armadas Todas morrerão nessa grande guerra 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 Homens armados, assassinos, fatados Marionetes do governo Faltando então poder Eles podem te matar E além, os protegerá E no ato de clemência Sucederá inocência ou violar Seus direitos vão te esbancar Sem motivo É tortura ou pau de arara A violência carcerária Salvei suas vidas que aí vem A polícia Salvei suas vidas que aí vem A polícia Salvei suas vidas que aí vem A polícia Falta a demagogia chamada De proteção Fazer o judicial Da repressão policial Esse protecionismo Serve às classes amassadas Testes são silenciados O povo é massacrado Policial ou ladrão A quem devemos temer Se ambas armas apontadas Fazem algo em você Salvei suas vidas que aí vem A polícia Salvei suas vidas que aí vem A polícia Salvei suas vidas que aí vem A polícia Policial ou ladrão A quem devemos temer Se ambas armas apontadas Fazem algo em você Policial ou ladrão A quem devemos temer Se ambas armas apontadas Fazem algo em você Policial ou ladrão A quem devemos temer Se ambas armas apontadas Fazem algo em você Policial ou ladrão A quem devemos temer Se ambas armas apontadas Fazem algo em você Policial ou ladrão As ruas de manhã procuram fugir da realidade, tentam fazer de seu mundo uma ilusão, mas se trontam com a podre sociedade. Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida. Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida. Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida. E vamos à delinquência, que essa é a nossa vida. Aprendem a matar, pra sobreviver, não tem mais nada a perder em suas vidas. Abandonam as escadas da lucidez, e vou à delinquência, que essa é a sua vez. Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida. Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida. Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida. E vamos à delinquência, que essa é e será a nossa vida. Dizem por aí que são vítimas de drogas Não são bem vistos pela podre sociedade Dizem por aí que tem conduta criminosa Mas não procuram discutir as suas dificuldades Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida E vamos à delinquência que essa é e será a nossa vida Dizem por aí que são vítimas de alguma coisa Essa coisa terá sido a sociedade A sociedade em que estão vivendo A educação que não tiveram E o mundo que eles deram E vamos à delinquência, que essa é a nossa vida Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida Vamos à delinquência, que essa é a nossa vida E vamos à delinquência, que essa é e será a nossa vida Presidente, presidente, como vai se rebelar Vai se rebelar pelo apoio que não nos dá E com seus bolsos sempre lotados O brasileiro é explorador Podemos nos alimentar Por quê? Porque no sol tem alimentos No sol tem escolas E no sol tem emprego Presidente, presidente, o povo vai se rebelar Vai se rebelar pelo apoio que não nos dá E com seus bolsos sempre lotados O brasileiro é explorador E não podemos nos alimentar Por quê? Porque no sol tem alimentos No sol tem escolas E no sol tem emprego Ei! Ei! A CIDADE NO BRASIL Onde está a nossa liberdade? Onde está a sua liberdade? Onde está a minha liberdade? Onde está a nossa liberdade? Por quanto tempo esperar? Por quanto tempo ajoelhar? Por quanto tempo aguentar? Por quanto tempo esperar pela sua vontade? Liberdade Liberdade, por favor, onde está? Venha, venha me buscar Liberdade, por favor, preciso encontrar Liberdade sim, escravismo não Quanto ela vale? Qual o seu preço? Eu preciso encontrar liberdade, por favor Onde está a nossa liberdade? Eu preciso, preciso encontrá-la, por favor Onde está a minha, a sua, a nossa liberdade? Liberdade 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 Fingimos Fingimos E os golpes E os golpes nos chegam pelas costas Seus atos prendem minha voz Estamos presos nesse fogo Em sua sujeira E os golpes nos chegam pelas costas Fingimos As coisas estão bem à nossa frente Onde está a nossa liberdade? Fingimos não ser inteligentes Fugimos, corremos no escuro E o seu caráter bate no muro E agora nos transformaremos em espiões do seu desejo E o sangue da estupidez doentará seu coração E jamais morreremos, criaremos o nosso mundo E jamais morreremos, criaremos o nosso mundo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O sistema está matando aos poucos você O sistema não consigo mais compreender Agora cada um por si, é matar ou morrer Mais um Mais um Mais um Mais um Você mais um que está pra matar ou morrer Você está marcado e não pode escapar O sistema que a todo quer agarrar E não, 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 não adianta lutar Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Você mais um que está pra matar ou morrer Você me está matando aos poucos você Esse sistema não consigo mais compreender Esse sistema não consigo mais compreender Agora cada um por si, é matar ou morrer Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Você mais um que está pra matar ou morrer Você está marcado e não pode escapar Esse sistema que a todo quer agarrar E não, 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 a chance eu lutar Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Você mais um que está pra matar o morrer Mais um, mais um, mais um, mais um Você mais um que está pra matar o morrer E não, não, a chance eu lutar Cubatão, cubatão, poluição não deixará Cubatão, cubatão, poluição não deixará Poluição não deixará E o que é a cidade da poluição? Tudo por culpa de um governo De um capitalismo idiota E da ganância do próprio homem Você pode querer ver os rios livres da poluição Você pode querer ver crianças livres de doenças Mas a poluição não deixará Mas a poluição não deixará O que é a cidade da poluição? Tudo por culpa de um governo Tudo por culpa de um governo E do capitalismo idiota E da ganância do próprio homem Você pode querer ver os rios livres da poluição Você pode querer ver os rios livres da poluição Você pode querer ver os rios livres da poluição Cubatão, cubatão, poluição não deixará Tudo por culpa de um governo Tudo por culpa de um governo E do capitalismo idiota E da ganância do próprio homem Cubatão, cubatão, poluição não deixará Cubatão, cubatão, poluição não deixará Poluição não deixará Não somos objetos de ninguém O que será? Nós temos de errado O que será? Nós somos engiados Será que pedimos para vir ao mundo? Há esse mundo! É o meio mundo Nós somos objetos de ninguém 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 Querem de todo modo Nos dominar e nos mandar E vamos ter maneiras de pensar e ficam loucos por não aceitar Nós somos objetos de ninguém O que será? Fizemos de errado o que será? Nós somos engiados, será que pedimos para vir ao mundo? A esse mundo tão imundo Nós somos objetos de ninguém 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 Sentado em algum lugar Observando na cidade Em meio a autos, médios e pessoas catalogadas Eu vejo que não há futuro para a humanidade Vejo que não há futuro para a humanidade Sentindo a bruxa em meu rosto Uma nariz, uma metrópole e um ponto de sol Vejo pessoas e máquinas Se confundem nervos e fumaçadas Ao meu redor Ao meu redor A bruxa de fábricas A bruxa de fábricas, ruídos de motores, aviões e ameaçadores Roupos sobre minha cabeça Cheiros de experimentos Me dando as vidas às dores Comendo de luto as cidades Semi-mortas Semi-mortas Pessoas apressadas Pessoas apressadas Voltam aos seus bares Ou se viajar nos bares Das sujas esquinas Policiais em rondas Atrulham a rotina Enquanto crianças Põe-se o nome das favelas Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Sentindo a mesa em meu rosto Analisando a metrópole ao pôr do sol Vejo pessoas e máquinas Se confundem nervos e fumaçadas Ao meu redor Ao meu redor Capítulos de fábricas, ruídos de motores, aviões e ameaçadores Roupos sobre minha cabeça Cheiros de experimentos Me dando as vidas às dores Subindo de luto as cidades Semi-mortas Semi-mortas Pessoas apressadas Voltam aos seus bares Ou se viajar nos bares Das sujas esquinas Policiais em rondas Patrulham a rotina Enquanto crianças Morrem de fome Nas cavernas Do Brasil 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 Do Brasil